o importante é que a gente vá vivendo e vai vendo o que vai acontecer daqui para frente isso que eu acho que é mais importante do que ficar somente na crítica ou esperando que dê errado eu ao contrário, eu espero o desejo que puder ajudar, vou ajudar para dar certo porque é a vida da gente é a vida do povo brasileiro mesmo aqueles que são contra ou foram contra ele ou que estão do outro lado foram derrotados vamos parar de burrice olha aqui, Wagner mesmo, estou vendo agora não é mais Bocão News, eu gostei primeiro tiro o nome de Zé Eduardo porque quando o pessoal se queixava eu falava, Zé Eduardo o pessoal está perdendo a vida com o que botou aqui não controla, eu não sei, não sou eu que faço mas tem seu nome, meu filho então mude esse nome agora ficou mais bonito charmoso, eu gosto do B News ou B Neves né eu gosto está aqui já a capar que é Jacques Wagner ele é oposição está fazendo o papel dele acho uma besteira isso aqui Wagner critica discurso de Bolsonaro em Davos péssimo começo como se esse discurso ou a presença lá fosse uma coisa tão importante quanto eu ia ali tirar a água do joelho me deixe as pessoas vão perdendo o sentido a importância das coisas e o que eu acho bom é que a previdência está caminhando para incluir os militares isso é uma coisa que eu acho que é muito positiva porque mostra não é no sentido de menosprezar uma classe extremamente importante que é a dos militares sejam os militares das forças armadas sejam os policiais militares qualquer militar eu acho que são pessoas que se dedicam a trabalhar no nosso benefício e muitos casos até arriscando a vida muito mais policiais do que exército mas exército e marinha e aeronáutica arriscando também fronteiras inóspitas e quando necessário enfrentando problemas mas eu acho que é do ponto de vista psicológico de que o Brasil luta para não ter nenhuma casta nenhum grupo que mereça mais privilégios eu acho que isso é muito bom Nadeli Gomes muito bom dia bom dia a todos Alexandre Galvão bom dia doutor Mário bom dia aos ouvintes e a reencarnação de Cuica de Santamaro ele, o tal ele se assinava assim viu a autoria ele fazia o cordel dele botava assim eu perguntei se tem lenço de papel aqui na casa é a autoria dele o tal Cuica de Santamaro o Cuica de Santamaro tem dois ele se dividiu o espírito dele em dois um Aragão Brito de Queiroz parente do Queiroz que traz alegria e às vezes dinheiro para vós e o outro é o famoso José Eduardo rapaz eu soube que o cacete que José Eduardo deu ontem na Globo a Globo está toda dolorida até hoje estava dando de 20 a 8 quando chegar aqui eu vou perguntar a ele rapaz o que isso é malvadeza que isso faça com 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 Jéssica rapaz não merece não bom dia doutor Mário quem diria Greta Garba acabou no Irajá né mas a culpa de pegar falando isso doutor Yuri aí dá tempo quarta-feira já conversamos sobre isso não conversamos não você disse que ia pedir você ontem fez um apelo aí a dona Maria da Piedade estou sem moral em casa é não sem moral não deixa de ser mentiroso bom mas vamos enfrentar com o resultado não não ainda não estou não vou mentir a culpa é do presidente no bom sentido não no ótimo 3505-5000 é o telefone whatsapp 98155-3258 estamos ao vivo no youtube acompanhe youtube.com barra portal metro 1 e lá você pode deixar a sua mensagem lá no canal quero dizer bom dia você quer que eu deixe alguma coisa no seu canal não doutor Mário não 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 muito obrigado eu estou perguntando não entendo a preocupação de vossa senhoria o senhor se preocupa para caramba no bom sentido não ótimo mas mesmo assim não não obrigado não 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 tá bom não tá dizendo que não vou fazer o que né olha eu estou ouvindo falar e muito preocupado é com uma história que está acontecendo numa área importante aqui da cidade chama cidade jardim e me parece que isso rapaz é uma coisa escandalosa que não deve ter seguimento quando chegava aqui eu via meu querido amigo colega de trabalho no bom sentido de radialista não ótimo que ele é presidente eu não sou nada Geraldo Júnior o famoso Geraldinho falando inclusive sobre a mobilização que vai ter e conclamando todos os vereadores a participar disso que o prefeito já está também envolvido para dar uma solução a esse assunto então encontrando o encontrando o o no corredor aqui eu pedi fiz esse apelo para que meu amigo Geraldo Júnior estivesse aqui para me contar essa história porque eu estou revoltado com isso também eu queria Geraldinho bom dia obrigado por você ter ficado eu quero que você me explicasse assim exatamente a história porque nós estamos nessa luta também com toda a força eu tenho certeza eu tenho certeza disso se o senhor me permitir eu queria fazer um agradecimento especial a sensibilidade do prefeito Assemineto mas em especial a sensibilidade do secretário de urbanismo da cidade o secretário Sérgio Guanabara uma situação vexatória tive o apoio na última semana do grupo Record da Rádio Sociedade de Zé Eduardo que fez uma matéria ao vivo durante 27 minutos vendo esse escândalo e essa vergonha que está sendo praticada no Cidade Jardim há um compromisso por parte do prefeito da nossa cidade o melhor prefeito do país alguém que a semelhança do que faço na minha vida particular e na minha vida política o fio do bigode vale muito mais que uma assinatura do papel nós sentamos no ano de 2016 Abraão junto com o prefeito Assemineto 34 síndicos do Cidade Jardim e houve um compromisso por parte do gestor da cidade eu ainda vereador da cidade apenas não era o presidente da Câmara Municipal de Salvador no sentido de naquela área verde naquela área comunal naquela área condominal ao lado do centro médico Christian Bernard estabelecer uma área de lazer uma praça para a comunidade para a localidade páginas senhores ali moram 3 mil famílias naquela localidade um determinado aventureiro de plantão e eu coloquei inclusive doutor Mário os microfones do Seis em Ponto aberto para ele de uma construtora chamada Vilas Construtora ele falou? é Vilas Construtora mas estou dizendo mas você botou o microfone eu botei o microfone mas ele não aparece vem cá mas qual o problema? e qual o problema? hoje ele tem ele tem um empreendimento a ser instalado no bairro do Candial de Brotas com registro imobiliário no Candial de Brotas e em 1996 a minha memória hoje está fraca não estou lembrado quem era o prefeito da cidade Antônio Bassaí 1996? é com certeza então vou puxar na memória aqui o senhor falando o senhor tem convicção disso houve uma permuta nesta área imagina uma permuta numa área nobre da cidade com uma área na periferia da cidade essa área era da prefeitura essa área era da prefeitura é uma área chamada área comunal uma área pertencente à localidade e em cima disso e o prefeito em Bassaí então eu quero entender tudo como dizia nos mínimos detalhes pegou e trocou deu essa área isso pra essa tal Vilas Vilas Construtora e recebeu uma área uma determinada área a gente nem sabe onde é que está essa área eu particularmente nem sei onde está essa área eu sei que há um compromisso por parte da gestão municipal quando isso veio à tona ele trocou com autorização pra fazer alguma coisa ali? pra fazer o empreendimento imobiliário imobiliário são vários edifícios? são 12 torres você imagina 12 torres eu vou ver se eu estou bom de matemática hoje 12 torres com 20 andares são 240 unidades você bote 4 pessoas por cada unidade são 960 pessoas não tem nenhuma política nenhum projeto de impacto de trânsito de mobilidade você vê que o Cidade Jardim são pequenas vias é uma localidade pequena o senhor imagine mais 960 famílias transitando e com acesso à mobilidade naquela localidade o transtorno que isso vai criar afora isso o compromisso que houve agora se está no Candiel aonde é que se comunica com o Cidade Jardim? porque a área é uma área contígua contígua sim, mas tem comunicação já? tem comunicação não há acesso ainda porque a área é essa área verde se o senhor observar os vídeos eu vou lhe mandar os vídeos pedi inclusive a Alexandre que fizesse uma pesquisa em loco houve uma devastação total no período do Réveillon eu fiz essa denúncia eu tenho certeza que o senhor vai me dar esse apoio vai dar apoio à cidade na verdade e qual é a minha preocupação doutor Mário? que eu sempre transitei na minha vida e eu reitero isso sempre com a palavra e nós demos a palavra às cidades tanto eu como o prefeito Assemineto Sérgio Guanabara com maestria e eu preciso fazer esse registro suspendeu todas as licenças que não havia licença para terraplanagem me parece que algumas dessas licenças tinham prazo de validade vencidas ele vai dar hoje uma coletiva em relação a isso ele Sérgio Guanabara e no dia 26 doutor Mário no dia 26 eu estarei junto com a comunidade do Cidade Jardim às 9 horas da manhã dando um grande abração na praça todos de branco é um absurdo é uma excrescência que está sendo feita na única área verde daquela localidade ali do Cidade Jardim a população está temerosa a mobilidade lá já não atende as expectativas da localidade o senhor imagine com 12 torres de um empreendimento no Candial com acesso pelo Cidade Jardim agora em que momento ele teve a licença para construção em que momento isso aí mais ou menos uns 3, 4 anos atrás salvo o melhor juízo imagina e algumas dessas licenças me parece que uma delas ou algumas delas com prazo de vencimento certo mas foi dado então já na gestão a SEM Neto não foi dado foi dado é me parece que foi dado na gestão do prefeito da SEM Neto era desconhecimento esse fato Sérgio Guanabara inclusive está à disposição disso ele ontem me mandou uma mensagem o senhor sabe da confiança que tenho em Sérgio Guanabara tem sido sensível a essa situação e diz aqui Gera eu não darei o que Gera? Gera Geraldo Geraldinho e ele diz aqui tem uma ASV que nós precisamos saber o senhor deve saber uma ASV de 2014 sem data de validade em 2015 a lei ambiental definiu que a ASV LA tem validade de apenas 2 anos quando a SEDU concedeu a LA estipulou que a supressão somente poderia acontecer com a nossa autorização eles imaginaram a vilas construtora o Zé Eduardo falou uma coisa interessante eu acho que essa vilas construtora ela quer sentar no lugar do prefeito Assemineto e eu acho que ela quer sentar no lugar também do presidente da Câmara Municipal de Salvador é um terceiro poder mas tem alguém por trás desse negócio não, lá não senta não e com o prefeito Assemineto também não senta não eu também acho o senhor conhece o prefeito Assemineto e ali é um homem de linha de palavra é por isso que é considerado o melhor prefeito do país e é por isso que eu estou ao lado dele e ontem eu tive um despacho com ele de quase duas horas e trinta minutos com o prefeito Assemineto e cada dia que passa a gente caminha tem tantos assuntos tem, tem muitos assuntos e a cidade, né? sim hoje a gente discute a cidade e amenidade, não também com o prefeito viagem tudo namoro aconselhamentos pessoais gosto demais do prefeito meu amigo ele gosta de namorar você também não, nós dois temos uma relação estabelecida pacífica e você com ele? não ele lá e o carro rapaz, olha eu estou me surpreendendo geralmente eu estou me cuidando ele lá e o carro ah sim vocês têm uma relação de namoro firme Abraão que distraiu o senhor aí o senhor não prestou atenção o senhor olhou para Abraão e eu falando aí perdeu a imagem não, não, não dá vai lá continue eu tenho uma relação estabelecida e ele também claro mas não deu para entender isso não de outra forma não não, eu não entendi de outra forma porque conheço vocês dois sabemos que nós somos espada é conta firme meu filho espada bom segunda, quarta, sexta terça, quinta, sábado e aí 2014 diz aqui meu amigo é sério que é muito sério 2014 é quando foi estabelecida essa licença possuía muitos condicionantes incorporados à dispensa licença ambiental o erro está aí pronto o erro está aí aí sabe o que o Aragão acho que é Aragão não é Abraão não é Aragão não Aragão diz que vai entrar com mandado de segurança e aí o coitado do Sérgio Guanabara que disse que ele vai entrar com mandado de segurança contra a prefeitura e contra o próprio Sérgio Guanabara eu disse a ele o seguinte Sérgio ele pode entrar com mandado de segurança mandado de segurança o que ele quiser entrar a cidade vai estar ao seu lado a Câmara Municipal toda já convoquei toda a Câmara Municipal e aí tive o apoio é uma coisa engraçada quando você consegue fazer amigos né vai vir a cair todos todos toda a bancada de situação e oposição em meu lado quem não tiver contra está contra a cidade alguém se pensar em estar contra vai estar contra a cidade vai estar contra o bairro do Cidade de Jardim vai estar o próximo passo o próximo passo então é o seguinte nós estamos aqui nessa luta nas redes sociais na imprensa o prefeito Asseminé tendo uma sensibilidade fantástica Guanabara suspendeu todas as licenças sob pena de intervenção policial e eles continuam fazendo eles continuavam eles chegavam nos finais de semana na calada da noite no feriado aí a população denunciava ligava pra mim eu recebia 200 ligações eu ligava pra Guanabara Guanabara mudava aqui você tem trabalho político ali com o Cidade de Jardim eu fui três vezes o vereador mais votado da região 2.285 votos na região todas as vezes então doutor Mário não há nada nem ninguém não adianta eu receber recados ligações mensagens que eu não vou me curvar em relação a isso é uma questão de honra pra mim é a minha palavra que está em jogo a minha é a do prefeito Assemineto certo? e isso aí precisa ser revisto sábado eu queria que você me desse oportunidade sábado nós vamos ter às nove horas da manhã um grande abração na praça mas eu não queria só que estivesse lá os moradores do Cidade de Jardim eu queria que estivesse toda a cidade ao nosso lado porque nós precisamos de apoio pra isso é uma vergonha o que está sendo feito é todo mundo de branco todo mundo de branco Abraão está sugerindo você levar uma pomba soltar a pomba para não pomba de avoar né não é aquela não é a outra que você usa presidente por favor não olhe pra mim não sábado vai daqui até sábado eu quero mais informações eu vou lhe trazer mais informações e quero inclusive que a gente inclua no Jornal da Metrópole dessa semana viu e se o senhor me permitir só uma sugestão Nardelli não parar de ficar aqui distraindo o Alexandre eu dando um recado para o Alexandre ela está isso o senhor me permite uma sugestão se o senhor tiver oportunidade eu tenho certeza que ele está à disposição o senhor pode botar a qualquer momento aí o secretário do Cédio Guanabara no ar para ver a aberração que é isso vê se você consegue botar ele no telefone ali para a gente conversar eu vou me levantar daqui vou lá vou fazer isso é que a gente faz é não é mesmo vamos embora vamos embora vamos lá a Vi obrigado viu de nada você que só estaria do lado da cidade tem muita gente vai dizer se ele está do lado geral do Júnior não é geral do Júnior não o Mário Kest está do lado da cidade eu fiz questão de estar aqui hoje porque foi gestor público inclusive na próxima semana se o senhor me desse cinco minutos eu queria estar aqui eu vou fazer uma homenagem aos ex-prefeitos da cidade nós vamos fazer um grande debate um painel o que que esses ex-prefeitos vivos da cidade pensam da cidade eu vou falar logo antes que alguém copie minha ideia mas não vai matar todo mundo junto não segredo de mais essa reunião eu tive com três pessoas juntos segredo de mais de três já não é aí vão copiar minha ideia então eu já estou dizendo de público que no mês de março com o presidente da cidade eu vou reunir os ex-prefeitos da cidade vivos e nós vamos fazer um painel de debates temáticos adeus a que me levou daqui imagino doutor Mário eu vou tentar botar o Sérgio Guanabara e você vai participar também eu vou eu vou e volto aquilo que enchica o gol a gente vai lá e lua vai e volta vai e volta olha o Nadel eu vou precisar aqui dos seus bons serviços como tradutora de francês é sério não é estou falando sério como se ele precisasse de alguma atração filha Jair Bolsonaro fez o serviço mínimo para vender em Davos um novo Brasil fez o serviço mínimo para vender em Davos um novo Brasil isso muito bem ganhou de mim é quem foi naninha que nem pelanca tinha ela fala francês muito bem e outras coisas também e o livro dela está fazendo enorme sucesso viu não se esqueça disso não é que bom muito bem temos notícias enquanto a gente consegue falar aí com o Sérgio Guanabara com certeza o Abraão senhor doutor Mário avisa que se não tiver eu não conseguir Sérgio Guanabara serve Sérgio Bahia Todo Santos serve Bahia de Camambu Bahia dos Porcos não Bahia de quem? dos porcos não Bahia dos Porcos porque não é Cuba serve sim porque foi invadido serve mas vamos lá la bella de cochon hein cochon de porco é não de cochon de cassete que vai entrer em votre usé eu não entendi não entendi meu forte não é pra ser o presidente Jair Bolsonaro declarou ontem que por hora o Brasil permanece no acordo do clima de Paris a declaração foi dada ao valor econômico após Bolsonaro deixar jantar oferecido pelo fundador do fórum de Davos Klaus Schwab com a presença de vários empresários fontes disseram a publicação que o presidente foi genérico e as próprias perguntas também com os participantes mais interessados na direção que o governo vai tomar hoje vai haver reunião entre representantes do Mercosul e da União Europeia em Davos os europeus também querem saber com detalhes as intenções do Mercosul o governo Jair Bolsonaro quer reduzir 30% do pessoal da Secretaria de Comunicação Social até o fim do mês informou o porta-voz da presidência o general Otávio Rego Barros de acordo com ele o percentual de demissões ainda não foi confirmado mas a expectativa é de que a redução seja mantida no patamar de 30% no governo Bolsonaro a SECOM foi desvinculada ao atendimento à imprensa a secretaria responsável por cuidar da publicidade do governo de eventos e de toda comunicação institucional de acordo com o porta-voz a decisão a decisão de reduzir a equipe condiz com o pedido de Bolsonaro de enxugar a estrutura do Estado ah boa ideia 30% aqui também o ministro da economia vai querendo demais é na estrutura do governo não foi na rádio entendeu me confunda não não confundir o público com o privado como é que você fala comigo não abre sua língua 25 anos estou muito me sentindo tal cadê doutor Yuri eu vou descobrir o nome desse doutor Yuri lá de EW é fácil eu mesmo vou ligar para doutor Yuri eu acho coisa extraordinária você vai jogando a barata na linha tá vai ligar vai estar vai estar sim o ministro da economia Paulo Guedes disse ontem em almoço organizado pelo Itaú Unibanco que o governo quer simplificar a tributação mas vai taxar os dividendos e juros sobre capital próprio de acordo com o valor econômico pouco tempo depois o presidente Jair Bolsonaro destacou em seu discurso na plenária do Fórum Econômico Mundial que o governo vai reduzir a carga tributária sobre as empresas o ministro foi contundente sobre a reforma da Previdência Social e afirmou a investidores em Davos que ela será aprovada com o período transitório de capitalização além disso Guedes repetiu que se por um desastre a reforma não for aprovada ele tem um plano B a Receita Federal vai investigar os deputados estaduais do Rio de Janeiro e servidores da Alerj com movimentações financeiras atípicas consideradas pelo Conselho de Atividade Financeira o COAF entre eles está Flávio Bolsonaro e o ex-assessor dele Fabrício Queiroz de acordo com o Estadão já a partir dessa semana o Fisco começa a fazer o cruzamento das informações levantadas pelo COAF com as declarações de imposto de renda nos citados da Operação Furna da Onça A apuração envolve 27 deputados e 75 servidores e desse total ao menos 28 funcionários e ex-funcionários da Alerj possuem uma movimentação no mesmo padrão de Queiroz com o recebimento de outros servidores da Alerj saques e depósitos em espécies em dias próximos ao pagamento do salário vai sair o que desse cruzamento hein por favor Mário tudo ok dá um minuto de silêncio para poder limpar o ambiente viu agora quando falo o nome do ministro Paulo Guedes eu fico achando que ele é meu parente porque tem um bocado de gente que chega assim ô Mário Guedes tá vendo eu mesmo meu amigo Sérgio Guanabara bom dia tudo bem com você Oi Mário como é que tá você amigo tudo ótimo ah eu gosto de voz assim de gente já começa o dia tudo ótimo tudo ótimo é de 2019 pra você pra todos os amigos da essa rádio querida a nossa rádio é uma espécie muito bem me conte Geraldinho tá aqui comigo eu quero saber essa história aí do Cidade Jardim nós vamos ganhar essa cidade a cidade de Salvador vai ganhar essa batalha ou vai perder? a cidade sempre ganha Mário né a população ela é digna de respeito por todos nós isso é um problema que Geraldinho levantou e que a gente tá acompanhando já há algum tempo esse empreendimento que foi aprovado lá na década de 90 final de 90 e nós nos reparamos com essa situação agora na gestão do prefeito Assemineto quando tem um pedido de renovação dessa licença urbanística né para o loteamento um loteamento de uma área mais de 40 mil metros quadrados de área útil mesmo para ser comercializada de 26 mil metros quadrados Agora Sérgio a origem desse terreno segundo Geraldinho falou aqui teria sido feito uma permuta pelo prefeito que pela época eu acho que foi embaçaí com essa construtora que a prefeitura cedeu essa área em troca de uma outra área que também segundo Geraldinho falou aqui ainda não foi identificada qual foi essa troca confere isso confere confere Geraldinho está certo nesse ponto e não se sabe não tem como saber que que área foi essa perguntada nós sabemos nós sabemos nós sabemos isso de fato aconteceu esse loteamento quando ele foi aprovado originariamente o acesso dele se dava pelo candial né e posteriormente uma permuta que houve de área ali no cidade de jardim uma área que originariamente naquele loteamento era uma área verde foi permutado por uma outra área que ali fica por detrás da rodoviária por trás da rodoviária é uma área que está invadida mas é uma área pública né já e isso permitiu o acesso ao condomínio através do loteamento de cidade de jardim né de fato dá um dá um um valor agregado aquela área ali enorme enorme né é claro bom isso aconteceu isso foi não foi feito na gestão do prefeito Assemi Neto e isso é um dos motivos que fazem porque a gente não tem ali liberado ainda de fato o loteamento da forma como o empreendedor deseja né aconteceu essa supressão no final do ano né de vegetação e nós fizemos um embargo né essa obra está embargada daquela estrutura desde aquela época é tem a obra tem uma renovação do seu loteamento nós não podíamos negar a renovação do empreendimento mas por outro lado não liberamos a planagem nada que venha mais de efetivar de fato o empreendimento ali por que que você por que que não pode negar só pra eu entender porque o o a negativa do do empreendimento do loteamento não pode ser negado porque ele não tem nenhum juridicamente não há nenhuma não há nenhuma imperfeição nenhum vício de forma né então nós não podemos negar em razão disso ele vem sendo renovado ao longo de ao longo do tempo sistematicamente e isso veio pra sedu já nossa gestão e nós renovamos porque não identificamos nenhum tipo de vício formal no processo agora quanto a questão de permitir a a a terraplanagem daquela área é que nós não permitimos em razão de ordem técnica aquela aquela área ali é uma área usamos expressão técnica é uma região de baixada é um coqueirão há muitas invasões e nós estamos tendo esse tipo de cuidado em relação àquela aquela comunidade ali e também o acesso ao cidade jardim entendeu Mário entendi agora é isso que vem sendo discutido com o empreendedor bom então mas se ele tem uma licença e essa licença não pode ser renovar não pode ser negada a renovação ele pode tentar na justiça conseguir uma autorização para continuar com o empreendimento é uma pergunta que eu estou fazendo bom hoje é um direito e na verdade o empreendedor já compareceu a sedu né insatisfeito com a nossa decisão e já declarou que vai entrar com um mandato de segurança contra contra mim na condição de secretário né para que a justiça assegure o direito dele de empreender ali só que para empreender ele vai ter que fazer terraplanagem e ele naturalmente vai ter que seguir todas as exigências municipais né e é o que ele que está querendo ele não está querendo ele se contrapõe a uma posição nossa e essa posição nossa é de fato em defesa daquela população ali e estudos de mobilidade precisam ser feitos existem 500 estudos que precisam ser feitos também eu disse o Mário entendi sim e aí está essa situação aí em razão disso tudo e da insistência dele continuar que a sedu embargou a obra esse empreendedor é a tal Vilas Construtora é isso? essa é a empresa a Vilas Construtora é a Vilas Construtora então normalmente quem vai lá é o proprietário dela o senhor Antônio Galvão pessoa muito educada cortês mas a gente não está conseguindo avançar nessas questões com ele não bom o que existe aí é isso a população a população demanda por um jardim uma praça naquela área ali claro esse é um assunto que eu vou conversar com o prefeito sobre isso qual é a posição dele a palavra final vai ser dele em relação a esse ponto né há soluções para que se atenda aquela comunidade é isso que eu vou levar pra ele você acha que ele é capaz ele pode pedir eu só tô perguntando porque aí já na qualidade de amigo seu o Jair ia tomando as providências pedir sua prisão por exemplo e a gente saber que tipo de cigarro você fuma pra levar não né ô Mário você fala com quem pediu a prisão viu doutor Mário se o senhor me permitir eu quero agradecer a sensibilidade aqui viu Sérgio Sérgio eu pedi permissão eu pedi permissão aqui a doutor Mário de agradecer pela sensibilidade que você teve ao Cidade Jardim ao meu encaminhamento quero te dizer que a Câmara Municipal de Salvador independentemente de qualquer medida judicial eu falo aqui em nome de todos os vereadores da situação e da oposição e aquele que for contra tá contra a cidade mas todos os declarados que estão ao meu lado nessa questão eu como defensor do Cidade Jardim o mais votado por três vezes uma questão de justiça quero dizer que a Câmara Municipal de Salvador estará ao seu lado tá que você fique muito tranquilo em relação a isso certo e reiterar mais uma vez o seu espírito de cordialidade e de bom senso que prevaleceu como gestor público viu obrigado amigo muito obrigado pelas suas palavras pelo apoio eu tô muito consciente do que eu estou fazendo a minha a minha a minha constituição ali é a lei municipal a lei municipal é absolutamente legal em relação a esse assunto a nossa lei ambiental o empreendedor ele possui uma autorização de supressão que está vencida né isso foi um dos motivos do embargo ele não pode efetivar mais nada ali sem a nossa autorização e essa autorização não será dada sem antes dessa questão do desejo daquela comunidade da Cidade Jardim e outras questões mais que envolvem esse empreendimento de fato serem mitigados então eu não me preocupo em nenhum tipo de ameaça em relação a alguém impedir o mandato de segurança contra mim quem faz isso busca de fato o exercício do seu direito não sou eu que vou tentar impedir isso e se alguém bater as portas da justiça naturalmente buscando o seu direito a CEDU vai estar lá de portas abertas para discutir isso judicialmente mas é um assunto que eu vou sentar ainda com o prefeito de forma muito tranquila discutir com ele o prefeito é uma pessoa sensível a essas questões que envolvem a cidade Mário você conhece ele bastante claro eu sei disso mais do que ninguém você conhece ele a origem dele e esse assunto eu vou tratar com ele é um pedido também de Geraldo e Geraldo vem batalhando por essa questão já há algum tempo desde a gestão de Silvio quando era o secretário da SUCOM então é uma questão que vem se arrastando já há algum tempo bom o que aconteceu agora foi essa supressão aí que deixou a gente meio que surpreso em relação a algumas condicionantes que também não foram satisfeitas da licença que o empresário entende que é válida e que é seguro compreende que ela não é válida e que ela não pode ser utilizada para a atividade ótimo valeu Sérgio um abração para você muitíssimo obrigado foi muito bom falar com você é uma alegria é uma satisfação enorme viu amigo também e aí Geraldo Júnior aí é aguardar né vamos aguardar no próximo sábado eu estou reiterando isso aqui porque eu estou convidando a cidade dada a audiência da programação aqui da metrópole às nove horas da manhã no Cidade Jardim ao lado do Centro Médico Christian Bernard nós estaremos fazendo uma movimentação da população daquela localidade esperamos aí a presença maciça de todos os moradores da localidade abraçando aquela praça porque é um desejo da comunidade e é um compromisso da cidade pois é obrigado e representando a Rádio Metrópole vestido de branco com a pombinha na mão vai abrir um brito vamos ao intervalo comercial a gente volta mas antes tem um trânsito o trânsito na metrópole oferecimento central papelaria a maior variedade material escolar para a volta às aulas Bom dia doutor Mário bom dia Nardelli Alexandre Abraão e a todos que acompanham a metrópole nesta manhã manhã que por final começa com chuva e com um acidente na cabeceira do viaduto que liga a estação Pirajá à estrada de Campinas de Pirajá de acordo com a Transalvador um motociclista colidiu contra um carro por volta das seis e meia e ficou ferido equipes do órgão de trânsito e do SAMU foram deslocadas ao local e por isso o trânsito está bem lento na região também não é fácil a situação do motorista que passa pela BR-324 no sentido Salvador a Via Bahia informa que a chuva provoca lentidão no trânsito isso gera reflexos também na saída da BA-528 que é a estrada da base naval de Aratu já no sentido Feira usuários do aplicativo Waze indicaram um trânsito praticamente travado desde a região do posto Gameleira isso devido a um acidente entramos em contato com a Via Bahia que confirmou a situação houve engavetamento mais cedo envolvendo três veículos perto da Gerdau equipes da concessionária estiveram no local e fizeram a remoção desses veículos ninguém ficou ferido nesse acidente mas a situação ainda gera reflexos porque segundo a concessionária uma das faixas da via ficou bloqueada por 20 minutos mas agora as duas pistas estão liberadas ou seja vai ficar tudo normal daqui a pouquinho nas vias da capital baiana por enquanto está tudo tranquilo a chuva não causa problemas aos motoristas segundo a Transalvador o trânsito flui bem na Marileu Ferreira Bonocor assim como na Luiz Viana Filho a Paralela e na Heitor Dias na Frânio Peixoto a suburbana tem um pouco de intensidade no sentido Paripe entre o Alto do Cabrito e o Luso isso segundo os usuários do aplicativo Waze mas sem retenção no momento Juliana Rodrigues para um bom dia com Mário Kerser muito bem Juliana e por falar em trânsito querido ouvinte preste muita atenção porque eu tenho um recado importante em função das obras de requalificação da orla entre o Rio Vermelho e a Iondina o tráfego de veículos foi totalmente interditado no trecho entre o restaurante Suquiac e o colégio Isba mas não se aperrei não são só sete dias de interdição até rimou né nesse período os motoristas terão como opção a Avenida Garibaldi anotou aí motorista o acesso aos moradores e comerciantes está garantido basta apresentar comprovante de residência fique ligado tá Prefeitura de Salvador Minuto Olixe Tema de hoje Transtorno Bipolar com a psiquiatra Fabiana Neri O transtorno bipolar é uma doença que atinge cerca de 3% da população mundial e é caracterizada pela ocorrência de episódios de humor depressivo e de episódios de euforia ao contrário do que se pensa essas mudanças de humor não acontecem da noite para o dia e os episódios podem durar meses ou até mesmo anos apesar dos sintomas característicos da euforia como por exemplo mania de grandeza gastos excessivos serem sintomas intensos e causarem muitos prejuízos em geral eles não são percebidos como sintomas pelos pacientes e é por isso que poucas pessoas buscam tratamento quando estão nessa fase sendo mais comum a busca de ajuda na fase depressiva O transtorno bipolar é uma doença complexa sim mas que pode levar até mesmo ao suicídio em alguns casos mais graves mas ela também pode ser totalmente controlada com tratamento especializado que envolve tratamento psiquiátrico uso de medicações e psicoterapia para mais informações acesse olist.com.br responsável técnico doutor Luiz Fernando Pedrosa CRM 11720 momento Lexus você sabia que a Lexus é a única marca do segmento premium com recompra garantida de no mínimo 80% da tabela FIP a Lexus ainda oferece 3 anos de garantia do sistema híbrido no mês de janeiro você garante o Lexus NX300H seu SUV híbrido por apenas R$ 199 mil vem experimentar a marca premium que mais cresce no Brasil Lexus Salvador paralela ao lado da terra forte seja gentil seja o trânsito seguro suas férias vão ganhar muito mais aventura no Salvador Shopping venha se divertir com atrações para todas as idades tem a Selva Mágica um circuito cheio de brincadeiras para criançada com casa na árvore labirinto piscina de bolinhas tobogã e muito mais e para curtir com toda a família tem o Gol Biga um brinquedo inflável gigante ao ar livre com túneis cama elástica obstáculos e muita diversão férias é no Salvador Shopping diferente pra você lugar de comprar óculos é na fábrica traga sua receita para a fábrica óticas high-tech na fábrica você tenha certeza que os seus óculos saem exatamente como o seu médico indicou graças a qualidade de um laboratório próprio digital o mais moderno do Brasil é mais rapidez mais nitidez e mais tecnologia e na fábrica você ainda encontra os últimos lançamentos de lentes e armações das melhores grifes que fazem sucesso no mundo inteiro lugar de comprar óculos é na fábrica nos melhores shoppings e na Pituba Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha Avenida Nita Garibaldi Centro Odontomédico Itamaraty Sala 1208 Telefone 352-1880 Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha Aqui os cuidados fazem a diferença A Terra Forte começa o ano acelerando o varejo Essa é a hora de garantir o seu Toyota Corolla GLI a partir de 79.900 com parcelas de 699 no ciclo Toyota Etios a partir de 55.940 com parcelas a partir de 499 no ciclo Toyota Yaris Red XS com taxa 0 a partir de 75.890 Só a Terra Forte faz mais por você Paralela Lauro de Freitas e Magalhães Neto Seja gentil seja o trânsito seguro Doutora Marcela Presente Professor Cláudio Presente Engenheira Patrícia Presente O seu futuro começa na escola não fique de fora matrículas 2019 na rede estadual de 22 a 29 de janeiro em qualquer colégio estadual ou pela internet acesse educação.ba.gov.br barra matrícula e saiba mais educar para transformar Governo do Estado Bahia Aqui é trabalho Já imaginou ter descontos nos materiais de volta às aulas? No Salvador Norte você tem Acesse o nosso aplicativo e baixe cupons para aproveitar ofertas exclusivas Confira lojas participantes Salvador Norte perto de você A virada já passou mas na Fiat os preços continuam do ano passado são os modelos de 2019 com preço de 2018 e tem mais com 10% de entrada e saldo em 60 meses Confira as ofertas Fiat Argo a partir de 42.990 Fiat Mobi a partir de 36.990 É menor consumo é maior economia em qualquer destino Não perca essa oportunidade Vem correndo para a Fiat e faça um test drive No trânsito a vida vem primeiro Este ano o verão na costa de Camaçari vai ser mais longo e muito mais divertido de Busca a Vida Itacimirim São 42 quilômetros de diversão para você Lavagens Feira do Pôr do Sol Réveillon Apresentações culturais Esportes e muito mais Gosta de diversão? Sua praia é aqui Confira a programação completa do verão em www.costadecamaçari.com.br Costa de Camaçari 42 quilômetros de diversão para você O governo do estado continua trabalhando certo É obra por toda a Bahia Betrô Salvador Lauro de Freitas Sete novos hospitais Nova Via Metropolitana Nova Via Atlântica Sabe quem ajuda a construir tudo isso? Ô gente você pedindo seu CPF na nota você ajuda o governo do estado a fazer mais obras pela Bahia e ainda concorre a um milhão em prêmios e vem muito mais por aí É o governo do estado Tá chegando a hora da diversão Salvador Boa Praça no clima do verão música, moda, gastronomia, arte e atividades infantis anote aí dias vinte e seis e vinte e sete de janeiro na Praça Ana Lúcia Magalhães na Pituba mais uma edição do projeto mais legal da cidade chame os amigos traga a família pra se divertir no Salvador Boa Praça Praça Ana Lúcia Magalhães dias vinte e seis e vinte e sete de janeiro siga o nosso Instagram arroba SSA Boa Praça e fique por dentro de tudo patrocínio Caixa e Governo Federal apoio Shopping da Bahia Cerveja de Vassa Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador primeira capital do Brasil Tenho em mim os toques do atabaque a força da guitarra baiana o swing no corpo eu vivo eu tô muito louco que loucura é essa quem eu sou sou o carnaval de São Salvador sou o carnaval o filme vinte e quatro de janeiro nos cinemas Rádio da Cidade Rádio Metrópole Bom Dia com Mário Kers sete e quarenta e nove doutor Mário tá muito alegre hoje não normal vamos continuar com as notícias vamos sim o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal deve decidir nos próximos dias se senadores investigados réus ou condenados podem concorrer à presidência do Senado segundo o blog de Andréa Sadi no site G1 em 2006 a maioria dos ministros do Supremo entendeu que réus podem ocupar cargos na linha sucessória da presidência da República mas não podem assumir a chefia do país na ausência do presidente o tema ainda precisa ser analisado definitivamente a eleição tá marcada pra primeiro de fevereiro e Fux quer dar uma resposta em breve sobre os pedidos feitos ao Supremo a publicação afirma que a tendência é que a decisão do magistrado não contraria o que o plenário já discutiu sobre a questão mas eu fico com muito receio viu quando vejo parar essas coisas assim de última hora extremamente importante lá no Supremo tá tendo muita conversa parará piriri pororó eu nunca vi um Supremo tão político como este mas vamos pra frente é o Brasil e nós somos brasileiros o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos nós já aprendeu em viagem em viagem pela Europa o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e o ex-governador Tasso Genro se encontraram com Felipe González e Zapatero eles são ex-primeiros ministros da Espanha de acordo com a colunista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo a ideia é a formação de uma frente internacional de solidariedade e mobilização contra a extrema direita Haddad e Genro estiveram também com dirigentes do Podemos que é o partido lá da Espanha não o Podemos brasileiro hoje em 22 a reunião será com membros da Geringonça que é a coalizão de partidos perdão que governa Portugal o ex-prefeito já esteve com Bernie Sanders nos Estados Unidos e com José Mujica no Uruguai e deve viajar para a Alemanha em março quem está com ele aí que eu não entendi direito Tasso Genro Tasso Genro ex-governador ah Tasso Genro sim isso é bom esse tipo de coisa é bom porque pelo menos o pessoal viaja se encontra bate papo tudo ex é como o senadinho ali do shopping bar vão os aposentados ficam ali pensando na vida e tal que assim não vai para lugar nenhum não adianta zorra nenhuma agora soube que um desse primeiro ministro da Espanha está fazendo o maior sucesso no mundo da moda é o zabateiro está com a linha de zabato ele ia até chamar Maluf para fazer propaganda mas que isso você te leva mas não está dando pois é cada zapato que você não sabe viva zapato não é zapata também não é porque tem muito modo zapata viva zapata você conhece alguma zapata não não conheço não conheço um dos motoristas um dos motoristas a conversa é minha com o Abraão você eu estou assistindo a conversa e me divertindo muito por que você está porque é uma conversa interessantíssima Abraão tirou faça um favor quando eu acabar aqui discretamente diga ela para dar uma ligada para a dona Mercedes tem um recadinho para ela aí que ela vai se divertir um bilhetinho dia de muito é véspera de nenhum já sai de lá com lenço aí vai ter manifestação festa de despedida vai lançar outro livro vou te contar como foi para mim rapaz olha a miséria olha o miserável morte isso não presta rapaz esse sujeito realmente eu vou te dizer eu estava faltando aqui na metrópole a proposta está rouba Nardelli para adquirir um livro já que está no momento da escolha a maçã seguindo com as notícias um dos motoristas de Antônio Palocci disse em depoimento à Polícia Federal que ajudou o ex-ministro a colocar em sua casa de Ribeirão Preto notas de dinheiro em espécie no sol porque aparentavam estar mofadas segundo informações divulgadas o mofo deu na grana na grana segundo informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo seriam cerca de 10 mil reais a publicação afirma que o motorista também narrou momentos em que Palocci visitava instituições financeiras com maletas aspas do estilo 007 e saia com um semblante feliz claro rapaz espião em 007 as siglas PT PSB e PSOL anunciaram ontem a formação de um bloco de oposição ao governo federal na Câmara dos Deputados estão em negociação a adesão ainda do PDT PC do B e a Rede caso a adesão dos demais partidos se concretize o bloco pode chegar a 136 deputados a partir de fevereiro com a seguinte formação o PT teria 52 membros o PSB 32 o PSOL 10 o PDT 28 o PC do B 9 e a Rede 1 agora vem cá o PC do B não passa na cláusula de barreira vai se juntar com o PPL então vai mudar de nome não vai incorporar o PPL na verdade ele vai chupar o PPL a Rede também mas ainda não decidiu qual partido vai a Rede é aquela que a gente fica deitada cantando escravo de João jogava um cachangar Marina deve ficar bem assim 4 anos aí quando chega na eleição ela levanta sim mas ela vai meio tonta ainda assim tanto tempo de cansaço fica falando tão devagar é por isso que ela está na rede vamos para o intervalo comercial que está na hora de voltar o Jornal da Bahia no ar doutora Marcela o Jornal da Bahia